As vezes no silêncio da noite Fico imaginando nós dois Fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Só que quero ser o seu dono De um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Sou algo pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sou bem? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar A gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que me ama só que é da boca pra fora Você me engana ou não está madura Onde está você agora? Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que é da boca pra fora